Música Mas na vida ninguém tem certeza antes de arriscar Sem saída é aquele que sonha no mesmo lugar Quero dinheiro e dias de glória, história pra contar O tempo é a resposta de tudo, só ele pode te ajudar Um dia eu tava fumando, parei e fiquei pensando Da fora o mundo tá girando, as horas se passando Então não me fala o que eu devo fazer Me deixa lutar, o que quero eu vou ter Minha fé já me basta, eu não vou te dizer O que me pertence eu não vou perder Então não me fala o que eu devo fazer Me deixa lutar, o que quero eu vou ter Minha fé já me basta, eu não vou te dizer O que me pertence eu não vou perder Fazendo parecer fácil Do jeito que cê pensa Escreve outro hit e tenta Terá no beat e representa O que me restou me sustenta Na mesa já tá minha quarenta Errado é o que você pensa Não fita porque não aguenta Acendo o outro, vejo o queima São vários gostos pra me provar No fim do jogo eu vou chegar Não importa quantos vão me julgar Acendo o outro, vejo o queima São vários gostos pra me provar No fim do jogo eu vou chegar Não importa quantos vão me julgar Mas na vida ninguém tem certeza Antes de arriscar Sem saída é aquele que sonha no mesmo lugar Quero dinheiro e dias de glória História pra contar O tempo é a resposta de tudo Só ele pode te ajudar Então não me fala o que eu devo fazer Me deixa lutar, o que eu quero eu vou ter Minha fé já me basta, não vou te dizer O que me pertence eu não vou perder Então não me fala o que eu devo fazer Me deixa lutar, o que eu quero eu vou ter Minha fé já me basta, eu nunca vou dizer O que me pertence eu não vou perder Minha fé já me apa x Ivan Minha fé já meleigh Minha fé já me oleh Minha fé já me atacom Minha fé já me tilgo em Minha fé já mecon